Hoje é o dia que Deus escolheu para trazer esperança e fé na sua vida e eu trago uma mensagem especial de Deus pra você. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida. Eu quero hoje, em nome de Jesus Cristo, profetizar sobre a tua vida um dia abençoado e feliz, um dia produtivo, um dia de paz, de alegria, um dia em que você consiga sentir a mão de Deus sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família. E hoje eu trago uma proposta especial da Palavra de Deus pra você. Hoje eu quero convidar você a obedecer uma Palavra de Jesus que pode mudar a nossa vida. Certa vez, Jesus, falando com os seus discípulos e aqueles que estavam à sua volta, disse que eles precisavam ser como crianças. Crianças, crianças num sentido de acolher o reino de Deus, as palavras de Jesus, num sentido de obedecer aquilo que pode mudar vidas. Hoje eu quero fazer uma oração pra que você consiga obedecer aquilo que Jesus pediu para sermos como crianças. Quer receber esta oração? Então, por favor, escreva aqui nos comentários o seu nome. Coloque também o nome das pessoas importantes pra você. Escreva agora, porque eu já vou orar. Vamos lá? Aproveite e inscreva-se no canal. Ative o sininho e escolha receber todas as notificações. E deixe o seu gostei. Compartilhe a mensagem de hoje com pelo menos 20 pessoas e você verá o que Deus fará na tua vida. Vamos orar. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante do teu altar eu coloco a vida desta pessoa, destes nomes que estão escritos aqui nos comentários, e eu te peço, ó Pai, ajude cada pessoa a ser como criança, acolher no coração as tuas palavras e se dispor a obedecer, cumprir cada uma delas, para que assim possam não apenas ver, mas também entrar no reino de Deus. Esta é a minha oração, em nome de Jesus Cristo, amém. Depois que eu entregar a palavra, eu farei uma nova oração, por isso eu quero que você fique comigo até o final. Muito prazer! Eu sou Ney Santos, e é com muita alegria que eu trago até você agora, num oferecimento do livro digital, Os Sete Bons Conselhos, A Palavra de Hoje. Abra comigo a sua Bíblia na Carta aos Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Lá está escrito assim, Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, nós sabemos que o apóstolo Paulo foi sempre muito cuidadoso no sentido de transmitir às igrejas por onde ele passou aquilo que Jesus colocava no seu coração. O apóstolo Paulo teve muitas revelações do Espírito Santo acerca da vontade de Deus. E é na direção do Espírito Santo que o apóstolo Paulo trouxe essa recomendação para a igreja que estava em Éfeso. E aqui, ele trata de algo que pode transformar vidas, pode mudar a minha e a sua vida. Por isso, nós precisamos observar cuidadosamente cada uma destas palavras. E hoje, de forma especial, eu quero falar aos pais, mas também aos filhos. Aos filhos, eu preciso dizer, não cobre do seu pai apenas brinquedo ou presentes, coisas que você possa se entreter. Cobre do seu pai, da sua mãe, aquilo que pode, de fato, trazer alegria ao seu coração. Aquilo que, de fato, pode preencher o teu coração da paz que você precisa. Daquilo que, de fato, vai significar algo para toda a sua vida. Muitas vezes, filhos são rápidos em cobrar do pai um presente, um brinquedo, isso ou aquilo. Mas, esquecem de dizer aos pais aquilo que eles realmente necessitam. E, às vezes, vão falar a outras pessoas. Às vezes, vão desabafar com gente de fora. Não fala com o pai e com a mãe, mas fala com os colegas na escola. Ei, hoje mesmo, assumam uma postura de dizer ao seu pai e à sua mãe aquilo que realmente pode dar alegria ao seu coração. Eu sei que, nessa hora, muitos vão dizer Ah, eu quero ganhar um celular. Ah, eu quero isso. Eu quero aquilo. Mas, olha, Se vocês, que são de uma geração cheia de conhecimento, cheia de informações, não entenderam ainda que as coisas mais importantes da vida não são estas que podem ser compradas, eu não sei quem é que vai compreender. Porque, se nós abrirmos qualquer aplicativo desses de vídeos, Reels, TikTok, é... o Facebook, os shorts do YouTube, sempre tem alguém falando acerca das coisas importantes dessa vida. E sempre que eu vejo alguém falando, eles falam de coisas tipo amor, carinho, atenção, respeito. Eles não falam de coisas, de objetos. Então, Ei, filho, filha, aprenda pedir para o seu pai ou sua mãe algo que, de fato, vai tornar você alguém melhor. Os deveres dos filhos são honrar pai e mãe, tratá-los com educação, especialmente os mais velhos, especialmente aqueles que nos ensinam. Trate com educação. Vivemos um tempo em que muitas crianças afrontam professores nas escolas. Muitas crianças desprezam uma palavra de uma pessoa mais idosa quando a Bíblia nos ensina a honrar pai e mãe. E isso vai acrescentar vida para cada um. porque a Bíblia diz que aqueles que honram pai e mãe terão prolongados os seus dias na terra. Então, filhos, acolham essa palavra e tenham mais vida e com mais qualidade. Mas os pais também têm seus deveres. Os pais não devem apenas dar aos filhos aquilo que eles pedem de natureza de consumismo. Muitos filhos querem simplesmente gastar, gastar e alguns pais para compensar a consciência pesada ou para aliviar o peso da culpa de não estar presente, de não ter paciência de ficar com um filho ou filha, de ensinar, de aconselhar, de dar atenção o que é que eles fazem? Enchem os filhos de presentes, de coisas, de objetos, de dinheiro. Muitos pais para compensar a falta que fazem dão presentes aos filhos como se o presente pudesse substituir a presença de um pai, de uma mãe. Não é correto fazer isso, a Bíblia nos ensina. Pais, aprendam a presentear seus filhos com valores. Se esforcem para transmitir a eles aquilo que ninguém pode tirar deles. Jesus, certa vez, disse, não ajunteis para vós tesouros na terra, onde ladrões escavam e roubam, onde as traças corroem, mas ajunteis para vós tesouros no céu, onde nem ladrões roubam, nem traça corroem. Ou seja, Jesus sempre nos ensinou a praticar ou a ensinar ou acumular coisas de real valor. E aqui, essa palavra para os pais é para que pais e mães presenteem seus filhos ensinando a palavra de Deus, ensinando a educação, o respeito, a consideração, especialmente com as pessoas mais idosas. Eu sei que não é fácil, meu irmão, minha irmã, tá? Não pense você que será fácil. Só que não é fácil para ninguém. Não é só você que enfrenta dificuldades. Se você conversar com outros pais e mães, você verá que eles também têm dificuldade. Mas aqui é que está a importância de conhecermos a palavra de Deus. Aquele que conhece a palavra de Deus sabe que não é fácil, mas por ser aquilo que precisamos praticar, precisamos nos esforçar. E se a gente se esforçar, Deus fará aquilo que nós não conseguimos fazer. Outra coisa, querido pai, querida mãe, ao fazer o que é certo, não espere aplausos, especialmente desse mundo perdido, de pessoas que não sabem muitas vezes valorizar aquilo que é de real valor. Não espere aplausos, nem reconhecimento rápido. Alguns talvez até te ofenderão chamando você de pai ou mãe radical, retrógado e tudo mais. Mas a quem mais te importa? Agradar as pessoas ou agradar a Deus? Não espere também resultados imediatos, porque isso é como você plantar e regar uma semente. Às vezes, você não verá nada num primeiro momento, mas aquilo estará germinando, aquilo estará se desenvolvendo no íntimo, onde ninguém pode ver, mas, num momento, aquilo vai aparecer. Então, não espere resultados rápidos e nem mesmo 100% de aproveitamento, porque de 10, 20, 30 conselhos que você dá, às vezes, eles vão obedecer dois ou três, mas já é um bom começo. Então, tenha consciência disso. E sabe quais são as vantagens de você ser perseverante e cumprir a palavra de Deus? Primeiro, você poderá descansar em paz. Você poderá colocar a sua cabeça sobre o travesseiro e dormir com a consciência tranquila, sabendo que você fez aquilo que a Bíblia orienta a fazer. Segundo, você poderá esperar pelo fruto, porque a partir do momento que você plantou, a partir do momento que você semeou, você pode esperar pelo fruto. O problema que nós vemos nos dias de hoje são pais e mães que não educam, transferem a sua responsabilidade a outras pessoas e ficam esperando colher resultados, bons resultados. Olha, se a pessoa não plantou, não semeou, não dá para esperar, mas se você plantou, você pode esperar pelo fruto. Terceira vantagem, você, ao cumprir aquilo que a palavra de Deus disse, você não vai dar razões para que te acusem de negligência, de rebeldia, especialmente a sua consciência, porque essa vai com você a todos os lugares. Então, quando você faz o que é certo, quando você faz aquilo que a Bíblia manda, você não terá ninguém te acusando, nem o diabo, nem a sua consciência. E por último, a grande vantagem de cumprir a palavra de Deus é porque você vai agradar a Deus. É isso mesmo, você conseguirá agradar a Deus e Ele satisfará o desejo do teu coração. Eu sei que muitos ao ouvir essas palavras vão dizer, Ney, como conseguir isso nos dias de hoje? Os jovens, os nossos filhos, eles estão tão terríveis. Eu explico, sabe como você consegue isso? Aprenda com as crianças. As crianças acreditam no impossível. É isso que Deus espera de nós. Acredite no impossível, faça a sua parte e o resto é com Ele. Deus fará o milagre na tua vida. E agora, eu quero orar por isso. querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante do teu altar, eu apresento a vida de cada pessoa que ora comigo agora. Muitos, talvez, com um coração angustiado, aflito. muitos, pensando nos seus filhos e filhas, naquilo que deveriam ter feito e talvez, por não terem feito, hoje, estão pagando um alto preço. E agora, não bastasse os resultados disso, a sua consciência e tantas coisas os acusam. Meu Deus, eu peço agora, estenda tua mão, perdoe-os e traga paz ao coração deles, que eles possam agora receber de ti a absolvição, o perdão e a chance de consertar aquilo que ainda pode ser corrigido. Senhor, eu peço também agora, Pai, a tua boa mão sobre os aflitos, os enfermos, os acamados, aqueles que foram desenganados pela medicina. Peço a tua mão sobre os relacionamentos, casamentos destruídos que precisam de restauração. Peço que o Senhor ajude meus irmãos e irmãs que atravessam uma terrível crise financeira, pessoas desempregadas, endividadas. Senhor, abra portas, ajude aqueles que hoje precisam de um recurso, de uma provisão. abre janelas dos céus e derrama sobre eles a tua provisão, ó Pai. De forma especial, eu oro também pelos meus ofertantes, pessoas bondosas, generosas, que têm semeado no teu reino. E com isso elas me ajudam a socorrer os aflitos, os necessitados, os missionários, aqueles que estão em clínicas de recuperação, buscando uma nova chance. Meu Deus, visita os meus ofertantes com prosperidade, com abundância de recursos, que eles possam ser surpreendidos com portas abertas, com recursos que vêm de todas as partes. Afasta deles o devorador, afaste deles tudo aquilo que possa causar prejuízo e coloca oportunidades para eles, ó Pai, que cada ofertante possa receber infinitamente mais do que aquilo que ofertou, que o Senhor possa socorrê-los com paz, com saúde, com prosperidade, com força, com sabedoria, que eles possam prosperar em tudo o que empreenderem. Senhor, ajude os meus ofertantes a ter uma vida plena, abundante, que eles vejam o fruto da sua semeadura, que eles tenham uma colheita farta, riquíssima em bênçãos espirituais e materiais. Toca no coração de outros para que também sejam ofertantes nessa obra, para que mais e mais pessoas se levantem para semear no reino de Deus e colher as bênçãos dessa semeadura. Assim eu peço em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Se você sentiu um desejo de ser ofertante nessa obra, mande uma mensagem dizendo quero ser ofertante para esse número que está aparecendo. 43 9 2 0 01 29 73 Essa também é a nossa chave PIC celular. Se você quiser fazer uma oferta, deixe Deus usar você como instrumento abençoador ou abençoadora nessa obra e que Deus te retribua abundantemente. Louvado seja Deus, que o seu dia seja repleto de paz, alegria e muito ânimo. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, está aparecendo um vídeo aqui que também pode edificar a sua fé, sua vida. Lembre-se de se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações, clica no gostei, deixe o seu comentário, isso é muito importante e me ajuda muito. E agora, fique com Deus, eu estou indo com Ele também. Tchau.